Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deus te abençoe. Não, 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 não. A gente está falando de uma das amestas brasileiras. A gente está falando de uma asambleha. Quem sabe a gente está falando de uma das amestas brasileiras. A gente não vê nada. Para quem está fazendo isso, ela diz que você está esperando. E não vai para o dinheiro. Mas a gente não vê nada. Isso é muito bom. É muito bom. O que você gostou? É muito bom. Então, você pode fazer isso. ó 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 ... ... ... ... ... Enquanto os colegas Brasileiras do café... Oसolamia da café, pesquisa... Desculpe Com o cremça! Como se des galope uma cozinha? Raminos de dinheiro em seu arroz branco No arroz branco... Por que você adorou o arroz branco? Como? Por isso, você não sabe o arroz branco? Não sabe o arroz branco... Você diz, Eu gostei do trabalho. Depois da parte do trabalho. Sempre a gente vai deixar a glória. Aí eu vou lhe falar, É isso aí que não é uma fila distinta? Tu faz uma fila rasa Insta a pessoa. Depois do trabalho, olha. Aí, é isso aí que você tem de lá. Você tem de lá distinta. Não podemos não lhe dar para nada, Vamos lá! Tô já! Sounds like aito! Váfora! Váfora! Não, 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 não. Just markets that they pay good money, thinking that they're going to start having a problem now when they have to start paying mileage like $25,000. At number three, we have it derived. And that's volatility, nice volatility, nice spreads. And they have a variety of things that you can trade. And then at number two, we have RocketX. You see, I even smile. At number one, now, this gives me a bigger smile. EIFX. IFX pays. IFX, the withdrawals come quicker. And then the spreads now, so they are nice. When you're trading your fundamental news, they don't have that much of a problem. This is based on my experience. I don't have a link, but just go and check them out and come and tell me what your experience was in the comments section. Bye-bye. Do you have some contact? I'm pregnant. Do you have any film music? O que é o que é o que é o que é? Olá! Vamos brincar minha esposa... Vamos dar uma brincadeira... Olá, garoto! Como você está? Você está em casa? Não está bem, garoto. Não está bem, garoto. Estas duas pessoas... Eu tenho elas aqui naquele carro. Estão pedindo para a lyft. E agora elas não querem ir embora. E elas estão realmente bem desrespecados. Estão querem ir embora... Estão querem ir embora. Estão pedindo para a lyft. E agora elas não querem ir embora. Estão querem ir embora. Por que você não vai dar a lyft? Onde estão? Estão em casa. Estão pedindo para sair de casa. Estão não querem ir embora, garoto. Estãoiyet Biolate? Estão, João 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 João.. Estão querem ir embora. oh they're in a pony it's about to go down it's about to go down they're actually here in the front seat baby they're here in the front seat both of them can you please tell them to leave are you serious man you and my wife are pumping for this what is this I even saw you